A palavra bem oportuna, porque muitas vezes a gente, aquela emoção de pregar a palavra principalmente para a pessoa que ainda não tem Jesus na vida, a gente fala assim, aceita Jesus e tudo vai mudar na tua vida, vai ser mais fácil, nem sempre é assim, porque Jesus, quando ele veio nesse mundo, ele trouxe para nós um momento muito oportuno dele, estar na nossa presença e trazer a paz para nós, mas o mundo não demonstra essa paz que nós esperamos e essa paz não pode vir daquele que tem Jesus na tua vida, não é verdade? Então, mas a vida de Jesus foi somente sofrimento, sofreu para nos salvar, mas a gente chega dentro da igreja, a gente acha que vai ter só a paz, não, a nossa vida é luta, luta constante, então a gente vai estar sempre lutando para almejar a nossa salvação, a salvação é mais importante para o Senhor, por isso que o Senhor Jesus veio para nos salvar, para dar essa paz que a gente almeja nesse mundo, mas a nossa paz não está nesse mundo, nossa paz está junto com o Senhor, Ele nos aguarda, não sei quando, mas eu sei que todo mundo, todos tem um tempo, esse tempo não é nosso, esse tempo é de Deus, é isso que a gente vai ver hoje, neste curso, que todos podem ter demorado um pouquinho a mais, porque começamos a atrasar, falar, mas a palavra tem que ser pregada. Então, meus amados irmãos, vamos começar, talvez, a direção pode estar fora de ordem, para que nós possamos ir mais rápido e no fim vai dar tudo certo, que nós precisamos ganhar tempo. Nesse momento, eu vou convidar para apresentar as boas-vindas dos nossos visitantes e do nosso irmão Eric, que esteja nesse momento. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Isso. Nós saímos apresentando os nossos visitantes, não sei se eles eram visitantes pela primeira vez, pelo menos não estou vendo. E o vosso me ajude, nessa área aqui, senta à esquerda minha, não há ninguém, né? Boa, eu não estou vendo. Entendeu, né? Neste lado aqui, também, nós visitamos pela primeira vez, todos de ação, nós todos. amigos, todos, todos, já estão com o grupo que já há alguns anos. Então, o Senhor abençoe a vida que eles não fazem parte da membresia dessa igreja, mas estão sempre conosco. Deus seja abençoe a vida de todos. Obrigado.